Cidade do Mundo O João Dória Trabalhador Um amigo me indicou O João Trabalhador A vizinha cochichou O João Trabalhador O motorista apresentou O João Trabalhador A manicure confirmou O João Trabalhador Até o russo balançou O João Trabalhador Muita gente já mudou O João Trabalhador João Dória 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 Pra São Paulo andar pra frente Um cara diferente A cara do trabalho A cara de São Paulo O cara que sabe o que faz Nossa cidade quer mais Quero ver São Paulo feliz Conduzindo o nosso país E mudar de vez A nossa história João Dória João Dória João Dória São Paulo na frente João Dória Esse cara é diferente João Dória João Dória João Dória Pra mudar a vida da gente João Dória Esse cara é diferente João Dória aqui João Dória